E agora uma notícia que pode trazer esperança para milhares de pessoas que estão na fila do transplante. Um americano recebeu o coração de um porco modificado geneticamente e a cirurgia foi um sucesso. A caixa refrigerada carregava a esperança de uma nova vida para o homem de 57 anos que sofria de um problema cardíaco grave. O coração, de tamanho similar ao de um humano, cresceu e foi retirado de um animal, um porco, que foi geneticamente modificado para este propósito. A cirurgia realizada em Baltimore na última sexta-feira, segundo os médicos, foi bem-sucedida e é a primeira deste tipo no mundo. Já ligado ao corpo do homem, o coração começou a bater. Segundo os médicos, o paciente dificilmente sobreviveria com o antigo coração. E a cirurgia de transplante com o órgão humano também seria arriscada. Nos disseram que meu pai tinha menos de seis meses de vida e que o transplante era muito experimental, que ele poderia não sobreviver, viver um dia ou alguns dias, disse o filho do paciente. Ele mesmo disse, eu quero viver e se não sobreviver, vocês vão aprender alguma coisa, disse o médico sobre o paciente. No ano passado, médicos aqui de Nova York fizeram um experimento que possibilitou este tipo de cirurgia. Eles transplantaram um rim de um porco modificado em uma pessoa com morte cerebral. No caso do paciente de Baltimore, a operação, se bem-sucedida a longo prazo, trará esperança a mais de 100 mil pessoas que estão na fila do transplante de órgãos aqui nos Estados Unidos. As válvulas cardíacas de porcos já são usadas em transplantes e a pele dos suínos também é utilizada em enxertos. Se os órgãos inteiros puderem ser transplantados, estima-se que 6 mil americanos poderão ser salvos todos os anos.